Música Música Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Música Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Música Música A galera canta assim ó Se você se olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Música Música Gustavo Lima e você Já tá tudo preparado Vem que eu cheguei a voz Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar Vou nessa gasta Me liga mais tarde Sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar, cantar, 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 cantar A céu sono ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Tantar Tantar, cantar, 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 cantar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer se pegar E depois namorar Com que são E hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, merda Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Pensa a menina, mas tá sem balada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você Se olhar Vou querer Se pegar E depois Namorar Com que são Que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Já tá tudo preparado Nem que eu cheguei a vó Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vão nessa Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar O Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Por que são Que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gasta a menina, mas tá sem balada Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Gasta a menina, mas tá sem balada Gasta a menina, mas tá sem balada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gasta a menina, mas tá sem balada E a galera canta assim, ó Se você Se olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Com cição Que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gasta a menina, mas tá sem balada Gasta a menina, mas tá sem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E gostou, jogador pra cima Gasta a menina, mas tá sem balada Já tá tudo preparado Nem que o reggae é bom Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar Vão nessa casa Me liga mais tarde Sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar E depois namorar Curtir são Que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gasta a menina, mas tá sem balada Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Gasta a menina, mas tá sem balada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gasta a menina, mas tá sem balada A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir são Que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Legenda por Sônia Ruberti